Olá pessoal, eu sou a Polly do blog Tons of Beauty e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus produtinhos preferidos do mês de abril. Eu queria começar com os batons, que são dois da Sephora, tá? Que um, eu já tenho até um tutorial com ele, que é esse lindo, tá? Da Pantone, em parceria com a Sephora, que é o Radiant Orchid, tá? Orchidia Radiante. Olha essa cor, gente, que coisa mais linda. Vou botar aqui um swatch para vocês, tá? Outro batonzinho que eu estou achando lindo também, que também é da Sephora, é esse aqui, tá? Da coleção Escape to Real, se eu não me engano. A cor é chamada Flamingo, tá? Que é uma cor quase que meio neon, é um coral bem escuro, quase que puxado para o neon, tá? Essa é a segunda cor aqui, que é linda demais também. Eu acho que tem tudo a ver com a primavera, verão, e eu estou arriscando com essas cores, gente. Essa aqui, Flamingo, e a Orchidia Radiante. Outra coisinha que eu usei bastante nesse último mês foi essa base da Serenity & Ska, que eu comprei lá no iMats, em Nova York, tá? Essa base, ela tem cobertura média, ela é super legal, fica com uma cobertura média, porém, dá para cobrir bem, sabe? As imperfeições, é uma base bem fininha, e eu estou adorando, gente, estou adorando. Essa base é tudo de bom, usei bastante nesse último mês. Outra coisa que eu também usei, que também é da Serenity & Ska, tá? É o rímel, gente. Também comprei esse rímel no iMats, de Nova York, e estou amando, usei demais. Outro produtinho que eu tenho usado demais nesse último mês, tá? Que eu acho que ajuda muito a maquiagem, é a base. Eu tenho usado muito essa base da NYX, que é uma base branca, que eu gosto muito de botar por baixo quando eu estou usando maquiagem colorida. Ajuda a segurar e deixar as cores também mais vibrantes. Outra coisa que eu usei muito esse mês, tá? Não é nada novo, mas é um pincel que eu adoro e que eu uso muito. É o pincel de esfumar da Sigma, o E25, tá? Ele é assim, ele é um dos meus pincéis preferidos de esfumar, e eu usei muito. Eu ganhei um de brinde lá no iMats, e nossa, tenho usado muito. Ele é tão fofinho, ele é meio redondinho, assim, bom demais. O próximo produto é esse Face Primer, tá? Primer de rosto da Maybelline. Gente, é tudo de bom, tá? Me lembra muito, muito, muito o primer da Mary Kay, porém esse é metade do preço, tá? Os dois são muito bons, deixam a pele bem aveludada, sabe? Eu tenho pele oleosa, então sempre uso um pouquinho assim na zona T, e um pouquinho assim em volta do nariz, onde eu tenho poros maiores, e tô adorando. Muito bom, me lembra muito, muito, muito do Mary Kay. Como eu disse, a diferença é que esse aqui é metade do preço. Gente, outra coisa que eu tenho usado muito foi esse pincel da Urban Decay, tá? Que eu recebi na minha bag de abril, da Ipsy. Ele se chama Black Velvet. Gente, tudo de bom. Usei muito. A última coisa da minha listinha de favoritos desse mês de abril é esse pincel da Morph Brushes, que eu, desde que eu descobri, eu tô amando. Ele é pra contorno, pra fazer o contorno aqui, tá? Pra quem gosta de fazer do lado do nariz, aqui e tal. Eu tô amando ele, por ele ser assim mais fino, ele facilita muito, tá? A aplicação do bronzer, assim, pra fazer o contorno, e eu tô amando. Esse pincel, ele tá escrito aqui M460, tá? Mas quando você vai fazer o pedido, eu comprei ele online. Se eu não me engano, é C460, que é o número desse pincel, tá? Mais uma vez, ele é pra contorno. Gente, isso aqui facilita muito, muito, muito. Eu tenho feito o contorno do meu rosto com bem mais frequência, graças a esse pincel. E ele custou menos que 15 dólares. Então, assim, muito, muito legal. E esses foram os meus produtinhos preferidos no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!